Obre as suas asas, solte as suas pernas Me calha na praia, me brilha essa festa Me leve com você, se eu sou eu mais louco Quero vencer o povo, como é? Vindo lá no estômago A gente às vezes sente, só tem que dançar Sem querer lançar Na nossa festa a valer tudo Pode ser alguém como eu, como você Abra as suas asas, solte as suas pernas Me calha na praia, me entre nessa festa Me leve com você, se eu sou eu mais louco Quero vencer o povo Quero vencer o povo Quero vencer o povo A gente às vezes sente, só tem que dançar Sem querer lançar Faz parte da vida Na nossa festa a valer tudo Pode ser alguém como eu, como você Tem poderteri que não happen Quero vencer tudo Quero vencer o povo Quero vencer o povo Quero vencer Quero vencer oход Quero vencer o povo Quero vencer o povo Quero vencer A CIDADE NO BRASIL 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 Esse é o Chamba Esse é o Chamba Esse é o Flamengo Esse é o Flamengo Esse é o Flamengo Esse é o Flamengo Vamos lá! Eu não mando comigo assim, tá? Não Mas uma vez Levantando o bolsinho É isso aí Muita saúde pra vocês Sessão de parabéns Valeu demais, pique Eu quero tchá Eu quero tchá Eu quero tchá Eu quero tchá Tchá, 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 tchá Tchá, 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 tchá É o seguinte Agora eu vou provar a bailarina especial E dançar aqui pro Líbero, por favor Vamos ver, vamos ver Vai dançar aqui pro Líbero, por favor Vai dançar com a gente Vai dançar aqui pro Líbero, por favor Vai dançar aqui pro Líbero, por favor Vai dançar com a galera que não fica Tchá, 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 tchá Qual é o nome da mamãe? Carol Parabéns Carol, parabéns Lucina Lindo demais, uma sorte de pão para essas duas gatas dançando aqui O que está na encenheira? O ruído vai ser bom O que está no céu? Vai avançar, vai acabar a dançar Já que a festa de mim, vai ser tão churro Tô te olhando a calçar O cheiro de mal no ar Vai ter um tiro, vira, desabita Não é o que está no ar Eu vou tudo pra entender Vou tocar no ar De lindar a lindar Nunca da lindar Já se exactamente Dizem só que está no ar Dizem só pra negar Dizem só para enorme Dizem só pra negar Dizem só para poder Dizem só pra negar Dizem só pra negar Dizem só pra negar O que está no céu? Oh, 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 oh Vamos o Si Hoje tem sábado lá no meu abastamento Vou fazer um movimento Entrou, estou com as loucas, mas Já preparei a marxistia geladeira Essa roda de cerveja O mundo vai ser bom demais E o trecho vai balançar Tô na canela de tarde E a cachaça subir Fazer o fundo Não tem que olhar pra acabar O cheiro de água no ar Vai todo mundo virar Vizinha no Rio Todo mundo do Eu vou jogar em bebê Colocar uma vã E levar a bolheirada lá pro meu ater Se é pra gente bater E dentro do parará Parará, parará 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 Vamos, o marido é mergulhado hoje no fim, gente Parará, parará E dentro do parará E dentro do parará Carriu o tempo e levantava a pé Não pegava nem trigo, muito menos mulher Só comia poeira Nem olhava pra mim Agora eu decidi Agora eu decidi Eu vou cair daqui Eu não tenho dinheiro Eu fico o primeiro de um cachorro Comprei a relação Eu que nem soltava o outro pra mim Agora eu decidi Agora eu decidi Agora eu decidi E dentro do parará 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 Agora eu decidi Agora eu decidi Gustavo Carriu o tempo e eu andava a pé Não pegava nem trigo, muito menos mulher Só comia poeira Não olhavam pra mim Um dia eu decidi Eu vou sair daqui Eu não tenho dinheiro Eu fico o primeiro de um cachorro O trem era tão feio Que nem sobrava doce pra mim Agora eu decidi Eu vou sair daqui Eu quero ver cada vez Menina de rã Porque duzentos e oitenta Mulher na boca Quando é docentos e oitenta Menina de rã Porque duzentos e oitenta Mulher na boca Quando é docentos e oitenta Menina de rã Porque duzentos e oitenta Mulher na boca É um chance de me arrebentar Menina de rã Porque duzentos e oitenta Mulher na boca E um putado pra arrebentar Não me enfarecer Sim! 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 Eu teguei no seu cabelo, você disse que me deu louca Falei num bonitinho, vou beijar a sua boca Você sou pra mim desde toda manhada E o cara do seu lado eu não sei nem de nada Era ele virado e você me olhava pra gente combinar O sinal que tá com jeito, só falta o todo de regar Vai no banheiro pra gente se beijar Vem lá no surinho pra ninguém se confiar Cara, se canta, mas não me engana não É hoje que eu te peço, você não me engana não Vai no banheiro pra gente se beijar Vem lá no surinho pra ninguém se confiar Cara, se canta, mas não me engana não É hoje que eu te peço, você não me engana não Eu te peço, eu te peço, eu te peço Eu te peço, eu te peço, eu te peço Eu te peço, eu te peço, eu te peço Eu te peço, eu te peço, eu te peço Ei, já dormi! Aí, ó! Eu te pego, ah, 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 ah Eu te pego, ah, 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 ah Eu te pego, ah, 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 ah Eu te pego, ah, 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 ah Valeu! Fiquei feliz cantar com o sonho de paz Aqui! Eu te pego, ah, 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 ah Ai, 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 ai Assim você vai ser um papai Ai, 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 ai Que música cançada Ai, 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 ai Eu te pego, ah, 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 ah Eu quero ver vocês a rir do papagode aqui em cima Você topa? Vem cá! Vem cá dançar aqui comigo, vem! Ai, 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 ai Assim você vai ser um papai Ai, 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 ai Assim você vai ser um papai Ai, 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 ai Sei lá Ai, 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 ai Meu Deus